Tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, tô vendendo grilo Tô vendendo, vendendo grilo Eu não sei por que razão, tô gravando mais um disco Se eu devia ir embora, pra Minas Gerais Eu não aguento mais Que festa é essa? Muito louca! Maravilhosa, Paula Veludo! Maravilhosa, Paula Veludo Maravilhosa, Paula Veludo